Bem, no tutorial de hoje você vai aprender a como redimensionar uma imagem utilizando um site que vou estar deixando disponível aqui na descrição. Último link na descrição, clica nele. Você vai ser direcionado para cá, onde você vai clicar em carregar o arquivo. Eu vou selecionar o arquivo em questão e vou abrir. Eu estou com essas imagens aqui. E para a gente poder redimensionar é muito simples. Vou clicar aqui do lado esquerdo em redimensionar a imagem. E aqui do meu lado direito existe a opção de largura e altura. Existe também escala X e escala Y. Isso aqui a gente não vai alterar. O que iremos alterar é largura e altura. Primeiro vou desfixar isso aqui, remover esse cadeado, para que eu possa alterar da melhor forma possível. Um procedimento personalizado. Essa imagem aqui está em 1280x643. O que eu irei fazer somente aqui é alterar a altura. Estarei colocando 720. Vou fixar. Ao fixar, vou clicar em redimensionar a imagem. Bem, agora eu vou clicar em baixar. Vou nomear o arquivo. Vou estar escolhendo o formato, se é em JPEG ou PNG. Se for em JPEG, na qualidade, sempre coloque em 100%, que é a boa qualidade. Se for PNG, ele sempre vai deixar na extrema, certo? E você vai clicar agora na opção para baixar. Como é uma imagem em PNG, eu vou estar deixando PNG mesmo. E vou baixar. E o arquivozinho aqui, a imagem, ela já foi alterada. Bem, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Quero saber a sua opinião.